Super soma. Você vai ter que fazer toda a sonoplastia da cena. Então eu gostaria de pedir um voluntário ou uma voluntária. Pode vir, uma boa dia, Laura. Qual que é a mente? Banheiro. Banheiro? Ação. Nossa, amor, você ainda não limpou a pia. Ah, eu vou limpar. Deixa eu abrir aqui primeiro. Ih, já saiu água, não é verdade? Ah, vai embora, vai. Limpar aqui. Boa, mãe, para limpar, não é para ficar brincando, não é meu assim, não. Porque tira o barquinho do nosso filho daqui. Desculpa. Vou pegar esse barquinho. Ah, eu dei esse barquinho. Vou jogar bem longe. Ai, ai. Certei a cabeça de alguém. Certei. Ele é todo? Certei. Meu Deus, tomara que não saiba o que foi daqui, né? Ó, tomara. É fácil. Ó, fechar esse aqui tá muito. Não vai fechar. Para, sai água aqui, gente. Resolve o problema, hein? Tá ficando. Banho. Caraca, amor. Eu tô no vento aqui, ó. Achei que tava dando problema. Não gostei, resolvemos. Que eu, você é muito bom. Agora, o que eu faço? Pra consertar aqui, né? Vou abrir aqui embaixo, não tem umas ferramentas, eu pego ali. Pum. Deus! Eu não posso morrer. Eu não sei o que eu sou morrido. Tem cacau, tem cacau, tem cacau. Tem água aqui dentro. Tem cacau. O que você guardou aqui dentro? Deve ser um ratinho. Eu vou levar uma ferramenta pra estivar uma ferramenta com esse alerte, não? Não sei. Deixa eu abrir de novo. Aprei. Aprei. Aprei você. Aprei você. Tá bom. Tá bom. Esquece. Esquece. Esquece a ferramenta do lugar. É a ferramenta. Aprei. Vou acertar aqui. Vê se tá funcionando. Esquece a ferramenta. Deixa eu abrir. Apenas o mesmo tempo, vai ser uma tempestade! Tem tempestade! Deixa eu pegar a bola de nosso filho. Abre ela de novo. Acaçou de novo. Explodiu de novo o negócio. Deixa eu pegar a ferramenta, a gente vai ter um decolar dele mesmo. Ela tá atacando a gente. Pega esse seu menino, você tá louco! O menino que eu tava aqui, o marquinho voltou. Não, não, não. Tá perto da gente. Tá junto com uma cabra ainda. Ai, não tô com senhora. Vai lá, vai. Fala comigo. Não vou falar comigo, nada. Mas tem que ficar desde aqui. Vamos. Vamos pegar umas coisas do armário... Pera, 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 tudo. Pum! Ai, vai lá, vai lá. Isso é isso, meu Deus. É aqui que tá saindo. Chuta pra longe. Obrigado.